Olá, meu nome é Cristian, eu sou cardiologista do Hospital Divina Providência. Vou falar um pouquinho sobre o paciente cardiológico que chega na emergência do nosso hospital. Inicialmente, esse paciente é identificado de maneira rápida e faz um eletro em até 10 minutos na nossa instituição. A partir daí, ele recebe suporte da equipe de cardiologia, que está em contato direto com os colegas da emergência, para se identificar esse paciente como alto, baixo risco e identificar a real necessidade de internação ou de procedimento. Se estamos em frente a um infarto, um miocárdio, por exemplo, esse paciente pode ser submetido a cateterismo em até 90 minutos. Do contrário, esse paciente vai seguir protocolo institucional que está em linha com as principais diretrizes internacionais e nós vamos identificar esse paciente como alto, baixo risco e necessidade de internação ou liberação rápida do paciente para que o paciente possa voltar às suas atividades com segurança. Durante a internação e durante todo o processo de acolhimento no nosso hospital, o paciente recebe suporte da equipe de cardiologia, que é composta por diferentes subespecialidades e conta com os mais avançados recursos de diagnóstico e terapêutica em cardiologia, proporcionando para esse paciente um cuidado técnico e humanizado. Legenda Adriana Zanotto